A câmera é atrás, oh Igor, uma olhada nas câmeras aí, uma só, em cima do navio. Ah, não faço ideia onde é. O segundo tá marcado. Não faço ideia aonde é. Cara, eu não acertei o cara, tá de zoeira, isso tá gravado, velho, isso tá gravado. Tô gravando isso aqui.